Em Patinga, no Vale do Aço, moradores do bairro Barra Alegre, passageiros e motoristas de um ônibus do transporte municipal, passaram por um grande susto desgovernado. O coletivo desceu um morro e se não fosse uma árvore no caminho, poderia ter acontecido uma tragédia. Repare nesta imagem registrada por uma câmera de monitoramento. A pedestre caminha tranquilamente pela calçada, de repente se assusta e corre para o outro lado da rua. Era um ônibus que descia desgovernado e só para quando atinge uma árvore. De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus parou o veículo daquele lado e desceu para vir até a padaria comprar um lanche. Só que antes mesmo dele conseguir entrar no estabelecimento, o veículo desceu e só parou quando bateu naquela árvore. O ônibus percorreu cerca de 30 metros até conseguir parar. E por sorte, não tinha ninguém no veículo e na rua ninguém se feriu. Com o impacto da batida, parte da parede deste imóvel ficou destruída. A coluna de sustentação foi derrubada. O Sebastião é o proprietário. Ele disse que estava nos fundos do imóvel quando tudo aconteceu. Ele levou três barulhão, porque eu calculei que tivesse caindo alguma coisa, ou que tivesse batido algum carro aqui na frente. E na hora que eu vim cá olhar, só já viu o ozinho engatado ali na árvore. E aqui já estava no chão. O ônibus é de uma empresa que presta o serviço de transporte público para a prefeitura de Ipatinga. Na manhã desta sexta-feira, funcionários da concessionária estiveram no local do acidente para consertar os estragos provocados ao proprietário do imóvel. Quando termina ali o culto aqui, por exemplo, isso aqui fica lotado. Aqui essa igreja que tem mais ou menos uns 98 fiéis a 100. Isso quando não saem os meninos da escola, que ficam lotados. Eu moro aqui, eu sou nascido e criado aqui. Nunca nasceu, aconteceu nada aqui. Por meio de nota, a empresa informou que apura as causas do acidente para garantir que isso não se repita mais. Não, 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 não